Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão fazendo tudo direitinho? Eu espero que sim! Eu estou fazendo a minha parte e estou contando que vocês também estejam fazendo a parte de vocês. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de fazer isso. Aproveite, já curta o vídeo, se inscreva e aciona o sininho para você ser notificado sempre que uma nova aula for postada aqui no canal. Então, vamos lá! Preparem os seus espaços, a sua roupa confortável e me acompanhem para a aula de hoje. Bom, crianças, hoje nós faremos uma sequência de Rondéjão. Se vocês não se lembrarem, vocês podem ir lá na minha playlist e procurar a aula de Rondéjão, tá bom? Para lembrarem sobre qual exercício que eu estou falando, se vocês tiverem alguma dificuldade. Mas, conforme eu vou mostrando aqui, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. E nós partiremos da primeira posição, as meninas com a mão na cintura e os meninos com as mãos para trás. Nós faremos assim. A nossa perna direita, a gente vai arrastar, né, como um tandí, devã, para a frente. Sem retirar a ponta do pé do chão, a gente vai desenhar metade, um quarto de círculo, na verdade, até chegarmos ao lado e depois nós arrastamos o pé para fechar. Então, nós faremos dois Rondéjãs devã e que nós também chamamos de andeor, então, que é da frente para o lado, duas vezes. Então, fechou e cinco, seis, sete, fechou, oito. E depois nós faremos dois Rondéjãs andedã, que é o contrário, quando a gente vai do lado para a frente. Então, aqui, um, dois, vem para a frente, três, fechou, quatro. E cinco, seis, sete, fechou, oito. E a música vai continuar. A gente vai repetir novamente devã e novamente alacecum. Só que, da segunda vez, a gente vai fazer com o braço. A gente vai retirar o braço da cintura e daqui de trás e vai acompanhar a perna. Então, quando eu faço devã, eu trago meu braço para a primeira e meu braço acompanha a minha perna para a segunda. E aí, na hora que eu fecho, ele desce para o brabá. Depois, ele vem novamente e vai ao lado e desceu. Daqui, ele vem para a segunda posição e acompanha a perna e retornou para o brabá. E novamente, acompanha a perna lá e o braço vem para a primeira posição e desceu para o brabá para iniciarmos tudo para o lado esquerdo. Tá bom? Então, vamos me acompanhar na música. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 e até lá!